Música Vai cair uma chuva de comida a todo planeta Vai cair bode comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz Caixa de frango, de peixe, de sabão, de ouro, até galinha Pato, cabrito, até mota de quatro rodas Na DVS, com papata, até assim, quadradinho E não vão estragar a chapa da casa de ninguém Não vão estragar a chapa da casa de ninguém Os do mundinho equivalem, sair bem Vai cair bode, caixa de sapata, atarde de roupa Até quem dorme no chão, vai cair bode, colchão de mola E até las camabases com bode manta Lençou, bloco, adobo, chapa Sacos de cimento, bode de dita, caixa de frango De prego, de bolacha, de sumo, até telefone Até quem não tem namorada Também vai cair bode, mulatas gostosa Do seu bode, brasileira, angolana, americana Chinesa, japonesa, congolesa, carro fertiana Alpina, russa Até perdo com todas as mobílias Moços com grandes carros Porsche, Bugatti, Ferrari, Lamborghini Até que aleluia, Kawaseki Quem ocupar, ocupou E ninguém vai receber nada de ninguém Vai cair bode, coisa do seu Mas não vão estragar a chapa da casa de ninguém Vai cair uma chuva de comida a todo o planeta Vai cair bode, comida, caixa de massa Sacos de fuba, sacos de arroz Caixa de frango, de peixe, de sabão De ouro, até galinha Pato, cabrito Até mota de quatro rodas Dvs, cupapata Até assi, quadradinho E não vão estragar a chapa da casa de ninguém Não vão estragar a chapa da casa de ninguém As caixas de galinha E todos os bancos também já não vão ter mais nenhum guarda Nas praças, na cantina E nos mini-mercado, Shopping Ninguém vai ficar mais pra atender nenhum cliente E todos os funcionários vão fugir dos trabalhos Ninguém vai ficar mais ali já nas cantinas As motoqueiras vão abandonar todas as motas Os cobradores vão ocupar as porpoia-se dele Cada um é que sabe se vai no calombilo ou no choco No turno é só tirar, apanhar Tantas latas de leite, caixa de frango Todo o planeta vai cair bode, comida Os mendigos é que vão dormir em cima do dinheiro das comidas Isso será só em um minuto, apanhar e ocupar todas as coisas Eu só vou mesmo ir no pabro, só me deve ser um cucho de descuanda E vai cair bom de fruta Manga, laranja, banana, limão, melancia Pense abacaxi, abacate, bóbora, néspera, uva, pera Aterrama, couve, alface, repolho, lombi, sacafolha E eu sou vosso mestre O mestre é silencioso, eu vou passar vos bater com o tempo Projeto é no banco, senhora do monte Corrida hoje, vitória amanhã Projeto é silencioso, eu vou passar os meus cites E eu sou vos, eu sou vos, eu sou o meu cita E eu sou vos, eu sou o meu cita